Mais uma música da minha autoria, o nome dessa música é Mandei um Zap pra Ela, repertório do novo CD. Se ela não voltar pro braço meu, entreguei minha vida pra Ela, mas Ela não correspondeu, vai destruir o meu sonho, se Ela não voltar pro braço meu, essa saudade que eu sinto é tão grande, meu Deus, meu Deus, que esse amor vai acabar me matando. Essa saudade que eu sinto é tão grande, meu Deus, tenha dó, que esse amor vai acabar me matando. Mandei um Zap pra Ela, mas Ela não me respondeu, eu sei que vou ficar louco, se Ela não voltar pro braço meu. Mandei um Zap pra Ela, mas Ela não correspondeu, vai destruir o meu sonho, se Ela não voltar pro braço meu, essa saudade que eu sinto é tão grande, meu Deus, tenha dó, que esse amor vai acabar me matando. Essa saudade que eu sinto é tão grande, meu Deus, tenha dó, que esse amor vai acabar me matando. Música nova do Amaury Júnior, na minha composição. Deixa o like aí, é like, Matheus? É. Deixa o like aí, diz que tá gostando, tá bom? Que eu preciso que vocês me ajudem aí na divulgação, tá bom? Valeu, abraço do Amaury Júnior. Mais uma música da minha composição, o nome dessa é Bote Uma Pinga Pra Mim. Bota uma pinga pra nós aí. Deixa o seu like aí, diz que está gostando, é um joinha que faz, né Matheus? É. Deixa o seu joinha aí que eu preciso do apoio de vocês, tá bom? Repertório do novo CD de Amaury Júnior. Bote uma pinga pra mim. Música Bote uma pinga pra mim, e hoje eu vou beber, quero acalmear até amanhã cedo. Bote uma pinga pra mim, e hoje eu vou beber, quero acalmear até amanhã cedo. A mulher lá vou de mim, e disse, não tá bem aí, só por causa disso eu vou beber até cair. Quem quer não não me queima, quem nem quer mais, só por causa disso eu vou ter acalmear até amanhã cedo. Bote uma pinga pra mim, e hoje eu vou beber, quero acalmear até amanhã cedo. Bote uma pinga pra mim, e hoje eu vou beber, quero acalmear até amanhã cedo. Quem não quer não me queima, quem nem quer mais, só por causa disso eu vou beber cachaça agora. Quem não quer não me queima, quem nem quer mais, só por causa disso eu vou beber cachaça agora. Quem não quer não me queima, quem nem quer mais, só por causa disso eu vou beber, quero acalmear até amanhã cedo. Só por causa disso eu vou beber cachaça agora. Deixa seu like aí pra mim, viu? Valeu, deixa o joinha aí. Mais uma música da minha autoria, o nome dessa música é Sou Eu, Sou Eu. Sou Eu, Sou Eu, Sou Eu, Sou Eu que ligo pra você e a da madrugada. Sou Eu, Sou Eu, Sou Eu, Sou Eu que quando você atende eu não falo nada. Como seiodito de criar coragem pra falar com você, grava tempo que eu não rubo direito só pensando em você. Já virei o jeito da minha janela, procura eu falar e vou lembrar para pegar em você. Oi, 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 vai tudo, 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 vai tudo. Sou eu, sou eu, sou eu e ligo pra você quinhata madrugada Sou eu, sou eu, sou eu quando você já vem eu não falo nada Eu sinto que quinhata corante tá falando você Já foi tentando morrer e não tô pensando em você Já veio antes da minha janela procurando palavras Tá chagando em você Sou eu, sou eu, sou eu e ligo pra você quinhata madrugada Sou eu, sou eu, sou eu quando você já vem eu não falo nada Vai! A Mauri Júnior vivou! A Mauri Júnior vivou! Deixa o seu like aí, tá bom? Tchau! 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 Tchau!